Fala rapaziada do YouTube, sou o LucasPlay e estou gravando um vídeo novo agora no canal E hoje galera eu estou gravando um vídeo aqui diferente aqui no canal Hoje eu estou gravando um servidor de Minecraft para a versão 0.1.2 E o eletro vai estar colocando aí no seu lado protético e no seu lado pai dele, beleza? Então bora entrar no Minecraft Galera, está carregando? Boa, carregou Vocês sabem esse servidor de Skywars que eu estou gravando todo dia e não deu para eu gravar Eggwars Mas galera, é só você colocar play.inpvp.net Como que eu já tenho e não posso estar criando de novo? Ai galera, eu vou estar mostrando as opções daqui do jogo Vou estar mostrando todos os servidores, servidores não, todos os mapas para tu jogar Eu estava gravando, estava jogando aqui com, jogando não, estava começando aqui com o Minecraft Games Aqui pelo WhatsApp e ele falou que eu estava tralando ele só porque eu traulei a menina Só que é mentira E galera, mano, só pode ser sempre que quando chega vocês dão um soltão Galera, mano, se eu fosse vocês eu ia colocar mais aqui Opa Galera, vamos tentar tirar... Ah, não dá para tirar print Eu acho que... Mano, o cara quer tirar print comigo Galera, boa, vamos tirar um print com ele rapidinho Olha para cima Boa, galera, tiramos um print com ele Então, mano... Calma aí, vamos dar Rafa Tirei um print Boa Não deu para mandar mais isso para lá Tirei um print Olá, Spock Como vai ser um Spock fake? Fake Vai lá com a manhã, Nia Galera, eu encontrei um esqueleto Olha, todas as opções Tem Billy... Billy Better Também, não se esqueça que também tem esse daqui Que eu não sei, comigo Cara, vamos começar Tem TNT1, Skywars, Eggwars Eggwars é esse, galera, mano Tem esse que eu também não sei Tem esse... Girls Rock Como sei falar Blockwant Para finalizar também Nosso Billy... Billy... Sei lá, mano, como que fala Galera, quem sabe eu já grave TNT1 e Skywars aqui para o canal Então, mano... Vai na playlist que diz Skywars Quando que eu lançar o segundo vídeo de TNT1 vai ter a playlist Que, mano, que vocês gostam de TNT1, coloca nos comentários Saindo, correndo, eu consegui tirar um print, mano Galera, esse cara está bugado porque ele não se mexe E, mano, ele tem capa Por que eu não tenho? Cara, olha nos meus olhos Da VGR Olha nos meus olhos Eu vou te dar uma taca Pronto Então, galera... Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui Que vocês gostaram Já deixa seu like Maroto e também Comente E, galera, mano Eu aumentei o brilho Aumentando o brilho Fica mais bonito, mano Mas esse servidor é muito bonito Então, galera Vou estar logo finalizando Teleport Do parkour Boa Aqui, galera Vocês viram Agora eu tenho teleport Para o parkour Então, até a próxima vez E tchau